O que nós estamos vendo ser anunciado, tanto por Paulo Guedes, quanto medidas de reforma tributária que estão no Congresso Nacional, elas não apontam no sentido do que é uma verdadeira reforma tributária, que é taxar os ricos, os muito ricos e mudar a forma de tributar no Brasil. Hoje, quem paga imposto no Brasil são os pobres. Isso não é apenas um chavão, uma palavra de ordem, é a realidade, porque é sobre os serviços e o consumo que vai a grande quantia e quantidade de taxação. Mas não se taxam as grandes fortunas, os lucros e dividendos. Eu que sou aqui de Minas Gerais, acho um verdadeiro absurdo terem constitucionalizado a tal lei Candir. Isso faz com que grandes mineradoras, exportadoras de commodities, não pagam sequer ICMS, enquanto qualquer botequim de esquina, qualquer banca de revista paga imposto sobre circulação de mercadoria. Mas exportadoras enormes, como por exemplo a Vale, nada. Em Minas Gerais fica a ver navios, por exemplo, neste item. Mas não é só. A taxação das grandes fortunas não é feita no Brasil e é feita no restante do mundo. Aqui, portanto, é o contra-exemplo. Mas o problema, presidente, é que Paulo Guedes acena com uma reforma tributária que não vai colocar o dedo na ferida e, portanto, não vai dividir renda, não vai taxar os poderosos e os ricaços. Esses continuam no bem bom, vendo o Brasil naufragar, vendo esta pandemia levar a quase 100 mil mortos. E é evidente que o governo Bolsonaro é o principal responsável por isso, porque não tem política eficaz de combate à pandemia e, portanto, é responsável pelo genocídio. Nós devíamos instalar a CPI da cloroquina, que é da superprodução que está sendo feita no Brasil para enganar o povo e não para resolver os problemas. Tudo isso vem acompanhado de uma ameaça futura que o presidente, através de Paulo Guedes, faz, que é a reforma administrativa que eles anunciam para enxugar ainda mais o papel do Estado, para enxugar os direitos dos servidores públicos e para atacar de vez o serviço público brasileiro, que é para os pobres, como o SUS, a educação pública e assim por diante. E agora ameaçam também com a privataria das nossas empresas, inclusive o fatiamento da Petrobras. Então, o governo acena como uma reforma tributária, que não é a reforma, que mantém para os ricos os ganhos que eles têm hoje, do ponto de vista de tributação, e acena para taxar os mais pobres depois com reformas antipopulares. Esse é o que o Brasil está correndo e eu termino, presidente, dizendo o seguinte, por isso existe uma operação abafo para não investigar os malfeitos do governo Bolsonaro, que são muitos. A CPI da cloroquina devia ser assinada e instalada. Muito obrigado.